Hoje temos aqui uma Magnavox para a gente fazer uma revisão, né? Esse aqui vai ser um vídeo bem curtinho, porque essa TV aqui já estava funcionando, né? Eu perdi a primeira parte, corrompeu o arquivo dessa TV, mas eu acho legal porque eu quero deixar essa TV aqui para doação. Então eu quero fazer o vídeo dessa TV aqui. Mas o histórico dela é o seguinte, essa TV aqui não pegou chuva nem nada, né? Essa aqui eu acabei comprando de uma pessoa, eu estava vendo algumas sucatas que tinha aqui perto. E aí o rapaz, acho que eu não sei se é um catador ou alguma coisa assim do tipo, né? Ele me ofereceu essa TV aqui e acabou insistindo um pouquinho lá, ele queria que ajudasse um pouco nas despesas dele, né? E acabou me vendendo essa TV aqui por 10 reais, mas eu fiz a revisão dela e estou fazendo doação para quem for do canal, né? Só precisa vir retirar aqui em São Paulo. Mas a TV está boa, está funcionando direitinho, fiz a revisão, troquei alguns capacitores que são mais problemáticos, né? Está feita a limpeza, infelizmente não vamos ter aqui como ela estava antes, né? Mas está aqui, está direitinho, funcionando. Foi feita a revisão, limpeza. E está aí, está aí para a doação. Tá bom, turma? Então fica aí, fiquem aí com o vídeo aí, vejam aí como que ficou o reparo. E ela tem esse detalhezinho aqui, ó. Mas é uma TV que ficou bem legal, uma televisão Philips, né? Magnavox é da Philips. Eu realmente não sei porque a Philips usa essa marca Magnavox, pelo menos aqui no Brasil ela não é forte, né? Magnavox é uma empresa já bem antiga, mas não tem muita voz, né? Vamos dizer assim, aqui no Brasil, aqui no Brasil pelo menos. Se você fala que é uma TV Philips, tem bem mais força a marca do que Magnavox, né? Mas enfim, está aí uma Magnavox, que é uma Philips por dentro. E fiquem aí com o vídeo e se alguém quiser atuação, entre em contato com o e-mail. Só precisa vir retirar aqui no endereço em São Paulo, aqui na Zona Sul, tá bom, turma? Fiquem aí com a revisão da televisão e os testes. Valeu! Como sempre, né? Esse aqui é um caso de televisão Philips que não usa parafuso Philips. E usa esse outro tipo de parafuso, né? A televisão está bem suja por dentro. Mas é só poeira, tipo, não pegou chuva, nada disso. É poeira pura. Eu quero fazer substituição de alguns capacitores aqui, ó. Não lembro qual desses dois aqui. Esse aqui é um Nishikon de 250, né? Ou 160, não me recordo bem. É esse capacitor aqui. Esse e esse aqui. Esse aqui eu acho que não, mas eu acho que eu vou trocar ele. E tem esse outro verdinho aqui, ó. Do vertical, ó. São capacitores que dão muito problema. Eu vou fazer a substituição deles preventivamente. E dá uma checagem geral também nos capacitores, mas a princípio não estão zoados, não. É engraçado, né? Porque a Philips já tem essa marca. O tubo é da Samsung, né? A Philips já tem essa marca Magnavox, mas essa marca, pelo menos aqui no Brasil, tem bem menos força do que a Philips, né? Eu não entendo muito bem por que que eles usam essa marca Magnavox. Magnavox, sendo que o interior é idêntico a uma trilhão Philips, é a mesma coisa. Igualzinho, você já olha assim, você já até identifica que é uma trilhão Philips, né? Não sei por que que eles fazem isso, não. O que eu gostaria muito de entender. Pelo menos aqui no Brasil eu vejo que não faz sentido, não. Né? Mas fazer o que? Tá aí. Vamos lá. Vamos começar aí. Feito a limpeza. Isso ainda foi uma limpeza mais basicona, né? Nada muito profundo. Deixa eu tirar o ferro daqui. Aqui, ó. Nada muito profundo, né? Mas tipo, eu tirei aquela crosta de sujeira, né? Troquei os dois capacitorzinhos. Os três, na verdade, né? Esses dois aqui que dão muito problema. As Philips. E esse outro aqui também costuma dar um problema. Aqui, ó. Os originais eram esse aqui, né? Os capacitores Lelon. Lelon? Lelon, né? Eu não sou muito fã deles, ó. É Lelon mesmo. Eu não sou um grande fã desses capacitores, mas eles não estavam ruins, não. Beleza, não se põe na mesa, né? Mas... Tá aí, ó. E esse também, esse aqui, que também costuma dar alguns problemas, esse Nishikon aqui, ó. Vira e mexe, você pega umas TVs aí jogadas fora, né? Esses carinha aqui, tá sempre inchado. Mas tá aí, ó. Limpado. Uma limpeza bem padrão, ó. Não tá nada muito... Tem até uns pontos aí meio... Meio sujinhos. A olho nu até que não dá pra enxergar tanto, não. Porque ele parece mais aí na filmagem. Fiz uma limpeza também aqui na parte da frente. Melhorou. Deu uma melhorada. Mas eu não tô muito... Me importando com essas coisas nessa TV, não. Sujeirinhas aqui, que eu tô limpando as coisas aqui. E também... Eu coloquei já um plug aqui nessa TV aqui, ó. Tá bem... Um plug... De boa qualidade, né? Infelizmente eu não tenho um... Um cabo desse aqui com plug. Então tá sendo nesse... Desse modo mesmo. Ó a TVzinha generoelétrica que eu tô fazendo aqui. Espero que saia breve. E... Eu já testei aqui a TV. Ela tá... Ela não tá desligando, né? Eu ainda vou fazer mais alguns testes. Deixar ela mais um tempo ligada aqui, né? Opa, apertei. Errado. Tá, os botões estão funcionando. E tá aí, né? Agora eu vou fechar a TV. E eu vou fazer um teste final nela. Isso aí, né? Vamos terminar aí essa TV. Bom, tá aí, pessoal. Fazendo um teste final aqui, né? A TV já tá ligada. Faz uma meia hora. Não faz muito tempo, não. Mas já dá pra... Vou deixar mais um tempo. Mas já dá pra gente ter ideia aqui. Provavelmente não vai dar mais problema, né? Se der, eu volto aqui com o vídeo. Mas vamos testar aqui já a final, finalmente, né? Ó. O volume. Tá vendo? Botão de volume. Ela tá com a imagem perfeita. Canal. Eu tô fazendo em áudio e vídeo, né? Transmissão, não. Tô fazendo uma... Em áudio e vídeo aqui. Ó, vamos descer aqui, ó. 9, 8, 7, 5. Áudio e vídeo. Pra acessar o menu, volume mais, volume mais, volume menos, simultâneo. Deixa eu abaixar um pouco o volume. Volume mais, volume menos, simultâneo. Isso aqui é uma habilidade que tem que se adquirir com o tempo, né? Aí... Aqui a gente consegue alterar o... Opa. O canal, ele sobe e desce, né? O canal aqui, ó. Ele vai pra cima e pra baixo. Ele seleciona aqui o item. E o volume mais, volume menos, ele faz aqui a alteração do controle. Vamos deixar tudo em 70? Pra gente ver se tá memorizando aqui. Se a memória tá funcionando, né? 70. O contraste já tá em 70. Nitidez, 70. Tom de cor, tá ok. Hipercontraste. Esse hipercontraste aqui é... Ele dá uma melhorada no contraste, né? O preto fica mais preto. É que aqui ele tá com brilho muito alto, não vai dar pra ver muita diferença. Mas dá pra ver, ó. Ele dá uma escurecidinha nas partes mais escuras da tela, né? É bem interessante. Pra sair, é volume mais, volume menos também. O som só tem nivelação de volume, né? Pra não dar diferença entre um canal e outro. Funções, que é timer, active control, que é uma... É o auto-ajuste que a televisão faz. Close caption, limitador de volume, nível de sinal. E a instalação tem mais algumas coisinhas também. Sintonia fina, né? Idioma. Enfim. É pra sair o menu, né? Volume mais e volume menos simultâneo. Vamos dar uma desligada. Vamos ver se ele vai voltar aqui na... Aqui, ó. Eu vou até tirar do... Aqui, ó. Eu já não... Aqui, quando a gente desliga aqui, já desliga da tomada, né? Vai tá aqui, ó. Agora a gente liga de novo. E vamos ver se tá memorizado, né? Deve tá memorizado. Pra dizer a verdade, eu nem testei isso. Mas deve tá funcionando sim. Porque se tivesse problema na memória, ele já nem... A gente nem conseguiria ligar a televisão e ela tá aparecendo tela. Porque ele zera tudo, né? Vamos deixar ele... Aí, ó. Vamos dar uma... Peraí. Aí. Vamos ver... Aí, ó. Tá de 70. Abaixar um pouquinho. Deixar aqui no 30. No 40, aliás. Cor também. Tá aí. Tá funcionando direitinho a TV, né? Bacana. Bacaninha. Bom. É... A parte estética dela, né? Tá aqui, ó. Tá... Fiz a limpeza do... Ele tem um pequeno risco aqui no tubo. Tem um risquinho no tubo. Não tem jeito. Aqui em cima tá um pouco... As catriz de guerra aí, né? Mas tá aí, ó. Tá bem... Ficou bem interessante a TV. Não é uma TV... Uma televisão feia, né? Mas é já bem... Bem típica aí dos anos 2000. Bem característica. Eu particularmente não gosto dessa... De televisão cinza, prateada, né? Mas... Vamos tirar isso aqui daqui. Tá aí, ó. Entrada de áudio e vídeo. Antena. Cuidado pra não... Ouvir... O aparelho em volume superior aí tem 5 decibéis. Aqui o modelinho. E é isso aí, né, turma? Acho que é isso que a gente tinha que ver. Agradeço aí pra quem teve a paciência de... Eu tenho que rodar pro outro lado, porque senão o plug não vai ir, né? Pra quem teve a paciência de assistir aí o vídeo, né? Tô fazendo esse vídeo um pouco corrido aqui. Tem que... Pra dizer a verdade, eu tenho mais que me livrar dessa TV aqui. E... Porque já tá muito cheio de coisa aqui. Coisa pra caramba. Inclusive, essa televisão aí tá pra doação aí, se alguém quiser. Sinta-se à vontade. Mas é isso aí, né? Muito obrigado aí pra quem assistiu esse vídeo aí. Até o próximo vídeo. Valeu, turminha. Deixem aí seus comentários. Que eu vou responder na medida do possível. Valeu, turma. Até mais. Essa TV aqui vai encalhar, viu? Tchau. Tchau.